Olá pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Túlio, e o Cameraman, e o pepino mágico bem aqui atrás de mim, meus amores, olha só, estamos de volta para mais um episódio desse jogo, meu Deus, delicioso, gostoso, bonitinho, fofinho de Arrata in Time no canal, não, eu estava arrumando meu cabelo, episódio, que é esse meu cabelão aqui, ó, de garota, ah tá, episódio passado, câmera, a menininha de bigode, ah, eu tô fantasado de menininha de bigode, ela não é lourona? Ela é lourona? Então, ela invadiu de novo câmera, a menininha de bigode loura, nossa nave mexeu nas peças temporais, a gente liberou uma nova parte da nave, não sabemos o que vai acontecer agora, estou super ansioso para ver com vocês, com quem tá assistindo, com todo mundo aqui, ah, não é pra cá não, é pra lá, ó aqui, ó, vem cair, vem cá danado, então câmera meia, olha aqui, ao invés da gente ficar matando as amiguinhas, vamos descobrir o que tá acontecendo nessa vida, nossa, tudo vermelho, tudo vermelho câmera, aqui, tá tudo satânico, é verdade ali, né, nosso mundo tá pegando fogo, né, tá? Não, tô falando antes de a gente ir lá, mexer isso aí. Vamos colocar uma relíquia? Boop. Boop. E aí, que cara é essa? Energia do sótão? Uau, o fim do… Capítulo fim do tempo, mano. Será que esse é o capítulo final? Acredito que sim, né? O fim do tempo? É, fim do tempo? O que você quer fazer, câmera? Colocar uma relíquia. Como assim, colocar uma relíquia? Em algum tripé desses, assim, ó. Ah, vão entrar no metrô Yakuza? Porque eu acho que lá tem negocinho disponível. Então, vamos lá. Onde que é o metrô Yakuza mesmo? É aqui mesmo. É aqui? É. É? Só que a gente… Ah, não, mentira. Ah, é sim, tá no quarto. É aqui, ó. A gente vem aqui, ó, e faz assim, ó. Não, esse é o metrô? É. Ah, não é no quarto. Não, no quarto também dá, né? Dá? No quarto, lembra que a gente usa o negócio de gelo? Não. Usa. Não usa, não. Usa sim. O negócio de gelo é pra ver o… O diário da menina. Ah, tá. Entendeu? Ah, o que você quer juntar, câmera? Ah, a gente pode fazer as navezinhas, né? Que a gente não fez ainda. É. Aqui, a navezinha. Não, eu pensei… Ih, travou. Que susto. E põe as vacas. As vacas, né? É. A vaca aqui, uma vaca aqui, outra vaca aqui… Ah, que lindo! Combinou, você identificou uma relíquia desse planeta estranho. Maravilhoso, eu amo. O planeta que é estranho. As vacas estão produzidas por esse terrestre, o planeta que é estranho. Não é? Ah, do mundo do… Trouxa! Trouxa! Aqui, eu acho que tem como ler sobre as relíquias. Olha só. Leia. Ridiculação da vida eterna. Eterna, que tá escrito? Não sei… Mas o quê? Naves espaciais não são assim. Cadê a madeira? Por que está sugando vacas? Isso é humilhante, vou processar. Oh! Sume! Vou processar o ovo. Hã? E se entrar aqui? Aí… Uai, não sei. Ah, acho que… Ah, é um negocinho de laboratório. Nossa, que pedi isso. Legal. É, das plataforminhas. Nossa, tem vários pintos. Que tanis! Pinto cabeludo, olha só, tem o cabelo assim, ó. Tem vários fotógrafos. Ah, é pinto cabelo de Elvis ainda, tem óculos. Ui, me bicou! Bica! Ai, ai, ai. Ele é forte? Não é? Vou trocar o meu chapeuzinho bonitinho aqui, ó. Pô, a gente tá escuro? Não tá escuro? Ah, é porque a gente tava na sombra, câmera. Ah, tá! Isso, a sombra desse jogo fica escura, né? Olha! Não, você fica preto! Uhuhuhuhu! Eu pensei que a gente tava queimadinho, porque quando a gente queima no fogo fica assim. Não é? Ai! Ai, eu olhei! Nossa! É, o bichão lá, o piu-piu. Nossa, ele deu uma bicada gostosa. Ai, câmera me bicuda! Não, ele bica, ele empurra! Não, não vai não! Safado! Olha! Danado! Adorei! Ai, a gente faz assim, câmera. Aqui, olha, esses pintos que me empurraram. Nossa, esses pintos, hein? E o pintinho piu-piu-piu! Nossa! Você pisou na minha cabeça, você viu, né? Pisei. Pisou! Olha, câmera, maravilhoso! Ai, a gente vem pra cá assim, ó. Ai, tem que tomar cuidado pra você não cair, tá? Bonitinha. Aqui, ó, os pintos estão também aqui. Nossa, não, pinto! Foi. Checkpoint. Eu queria teleportar! O quê? Mas não me teleportou! Oh! Mas checkpoint não teleportou, não. Não é só se você morrer... Ah! Uai! Já? Ah, ok. Ah, eu achei que fosse mó grande! Não, eu tava acabando de pular no pinto ali. Ai, câmera, se a gente for desmonetizada com pessoa, tá? Não! Jorando pinto! Ai, roleta, roleta, roleta! Novo remix, não. Não! A gente, pô, o Lucian Meigs da Vida. Ai, que bonitinha! É outro espírito! Olha a máscara! Mas a gente já pegou a máscara, né? Então a gente vai pular? Ô, mas que é raro, tem duas estrelinhas. Não, não é, mas o que que tem essa estrelinha? Ela significa raridade. Não. Ah! Pegou mesmo! Não, é de lacinho. É lacinho. Ai, tem flor! Ai, que bonitinho! Ah, ok, ok. Então pronto, ó, tá vendo? Mas eu não uso! Pode equipar também, você. Porque não é só florinha? Vão ver. Ah, então vamos ver. Imagina você poder equipar a cartolinha com florzinha. Ah, mas eu gosto tanto do lacinho da sua. A gente podia liberar o lacinho pra mim, na verdade. É, exatamente. Seria duas garotas com o laço grande. Olha isso, câmera. Ai, tem um puzzle! Que que é isso? Ai, é uma caveirona, mano. Deixa eu… Vamos ver aqui, ó. Olha lá, peraí. Olha lá, tá vendo? Aqui, ó, esse aqui. Uai, mas qual que eu… Ah, tá, esse aqui, né? Ah, mas eu já tô usando. Não! Aqui, eu já tô usando, já tô equipado o meu. Ah, tá, o seu já tá. É. O meu já tá equipado. E o seu, câmera? Vê lá, você pode equipar. É aqui, né? É isso. Aí você… Não! Não? Não! Não? Não! Ah, não! Que injusto! Câmera, bora então para o sótão? Fim do tempo? Isso, o fim do tempo. Vamos. Como é que vai no sótão? É ali, ó. Tá, só voltar, né? Subindo as escadinhas, ó. Ah, eu solto… Ah, eu solto em cima, né? Uiiiiiii… Cheguei aqui, miga. Cadê? Eu solto. Ah, eu vou trocar meu chapéu, então. Já que você não tá usando o rosa, eu vou usar o rosa. Que que é isso? Que que é isso? É um chapéu. Não, mas… É aqui, né? Aqui, ó, câmera. A gente explode aqui. E aí, aqui, a gente tem que usar a máscara. Espera! Pra pisar no botão. Às vezes você não vê até agora, galera. Não! Aqui, ó. Pra fazer assim. Ah, pronto, apertei. Ui! Olha aí. Ah, você fez o puzzle? Fiz. Uai, câmera, você tava toda retardada. Não, a gente já tá no final da série e o câmera não sabe andar na nave até agora. Me poupa, câmera. Me poupa. No final! Câmera… Mas… É um só? Olha ela! Olha ela! Olha ela! Olha ela! Danada! Eu achei que ia ser um novo mundo. Caramba! Olha, ela fez um castelo! É o castelo da menininha de bigode! Tá, tô nela. O que que você queria ver que eu tinha zoinho? Não, é porque antes de você entrar, aparecia uma parede roxa. Não tinha, não, câmera. Tinha! A imaginação da sua cabeça. Depois a gente olha. Ai, tem touro que arranha aqui, ó. Tem todo mundo aqui, mas os touros são bonhãozinhos. Uai… O que que é isso? É uma fila satânica? Vamos conversar com eles. Já estive em cozinhas quentes antes, mas isso é outro nível. Eu não sei como você não está nem suando… Eu tô suando pra caramba, filho, que você não tá vendo minha testa. Eu estou cozinhando. Talvez você poderia furar a fila e descobrir quem é o chefe aqui? Aqui, ó. Take, pega a senha. Ah, mentira que a gente tem que pegar a senha. 153?! Eu tenho que pegar a senha também? Pega aí a sua. Ai, câmera. Ah, não. É uma pra nós dois. 154 agora. Para! 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 Vamos só no 160, porque eu tenho toque. Aqui, ó. 160, pronto. Eu tenho toque, câmera. Vaza, criança. Tô tentando entrar na vila. Ah, o trouxa aqui, gente! O trouxa? Isso, ser como Ilha do Tempo coberta em lava, só que diferente. Que horror, gente. Olha o bichão aqui. Ó, era tão quente aqui fora. Meu líquido está quase fervendo. Gente! Câmera, tá todo mundo aqui. Chefe vai nos tirar dessa. DJ Grooves é uma estrela, sabe? Câmera, todo mundo. Olha, criança. Tenho que ser franco. De todos os lugares que visitei, esse é sem dúvidas o pior. E o que você está fazendo aqui? Você tem que entrar lá e mostrar para aquela garota quem é que manda para que eu possa voltar para a lua. A lua é muito mais divertida que isso. Mano, acredito em você, criança. Que eu vou... Ah, fila gigante. Olha só. Saudações, cara. Suposta criminosa. Certamente há muitos de nós. Olha. Me chamou de criminosa. Eu vou conversar com o trouxa. Conversa. Não tem como. Tem? Tem. Aí, ó. Ei, criança. Como está aquela sua alma? Ainda chocalhando aí dentro? Eu adoraria saber quem é que pensa que é grande o suficiente para me julgar. E daí que eu peguei algumas centenas de almas. Grande coisa. Faça um favor para todos nós, criança. Vá ver quem é essa que acha que é melhor que nós. E bata nela. Eu não costumo defender esse tipo de coisa, mas isso é bem autoritário. Gente, eu estou amando o conteúdo desse jogo. Caramba. Que fantástico, mano. Os diálogos são muito legais. Deixa eu me platicar aqui, ó. Não sei se estou sendo julgado pelo crime ou cozinhar. Não sei qual é o pior. Uai. Tá meio loucão. Isso aqui é a fila do julgamento final da câmera. É. Vai todo mundo queimar no inferno. Eu nunca vou chegar no meu trabalho há tempo. Disse aquela corujona lá. Isso é desconcertante. Por que nós, pássaros, nos juntamos todos aqui? Você sabe, cara criminosa? Todo mundo é criminoso. Nós vamos queimar juntos em breve. Em breve. Que horror. Pelo que estamos sendo julgados, todos os nossos filmes eram filmes de ação feitos para a família inteira. Family Kremlin. Deixa eu ouvir daqui, ó. Estamos todos aqui pelos nossos crimes. É o mesmo diálogo? Não. Supostamente. Que crime você supostamente cometeu, cara criminosa? Que termo legal você usaria para descrever seu crime? Qual termo você descreveria seu crime? Ta... Não, peraí. Ta... Aham. Não. Ta... Ta... Ru... Por que tataruga? Porque ela é bonita. Entendo. Então essa é a face da... É a face do tataruga. Nossa câmera que boa, a face da tataruga. O DJ Grooves câmera. Que bom te ver, fofa. Bom saber que não sou a única estrela andando por esse muquifo. Muquifo. Entra por essas portas e descubra quem que tá mandando em tudo, ok? Nossa, que horrível, mano. O outro. Nunca cometi um crime em toda minha vida. Ué, gente, corujona de novo. Aqui, ó o bichão. Aqui, ó a câmera. Ai, vai ser. Você aqui também, guria? Que lugar é esse? Eu nunca descumpri uma lei na minha vida, cara de pau. Aham. Quem quer que ele seja, eu não vou ser julgado por uma... Bigoduda. Sem chapéu. Capuzeira. Tamblezona. Estátua. Rolezeira. Ostenta castelos. Desumbilde. Cabeça de bica. Não pode falar bica, moço. E aqui? E aqui? É o castelão satânico, câmera. Oh. Parece muito o castelo do Bowser, cara. Eu tô amando. Oh, não vem não. Mano, olha isso. Olha as estatuas dela aqui, ó. Vamos pegar os coraçõezinhos e entrar. Vamos, ai. Não, não que eu precise de corações. Entrei no espurão. Mano, que horror. Os pinos pegaram fogo! Aham, cuidado, tá? Aqui. Ai! Eu falo cuidado já. É! Vamos, câmera. Puxa aqui. Bonitinho. Nooo. Tem que tomar cuidado com... Com o que? Ah, as plataformas que caem. As plataformas satânicas. Aí faz assim, um dashzão. Ui! Nooo, mano. Que horror, câmera. Aí pega esse negócio aqui, ó. Aí a gente vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Deixa eu pular. Nossa, que fogo! Que queima! E aqui? Consegui! Não sei o que que eu consegui, não. Mas eu consegui alguma coisa. Queima! Queima o bichinho, velho! Todo satânico louco nesse queimado. Te lembra que esse bichinho queria morrer, né? Aham. Ai, câmera, eu me matei! Nossa, Túlio! Vai. Que que é aqui? Me dê o tic! Da fila! Como assim? Me dê seu ticket da fila. Ele tá querendo me pegar meu ticket! Danado! Ah! Nossa! Ele me jogou dentro fogo! Como assim? Tem que tomar cuidado com esses bichos! Ai, ai, ai! Nossa, mano! Ai, ai, ai! Olha lá! Ele tá querendo roubar nosso ticket! Câmera, isso é muito castelo do Bowser, cara! Que legal! Agora isso aqui, essa maçãzinha tem que levar pra onde? Nossa, pera, pera! Ah, aqui ó, câmera! Tem bicho aí! Ah, câmera! Cuidado! Você quer maçã? Já sei o que tem que fazer! Tem que fazer o quê? Pera aí, saca só! Ah, eu tô levando uma! Não, deixa eu levar! Tá! É porque tem que ter skill, câmera! Pega! Aqui ó! Uh, uh, uh! Pula! Agora aguenta firme! Pula aqui! E agora pula aqui, ó! E aí faz assim e joga! Ai! Morri! Nossa! Não acredito! Me tocou uma vida! Mas calma, calma! Pega o coraçãozinho! Vou pegar! Isso! Aí pega o token que eu morri por conta desse token! Nossa, eu tô com dois coraçãozinhos agora! Ficha da fenda! Pega aí esse negócio aí! Ah, você vai conseguir me reviver só isso aí! Só toma cuidado! É! Entendeu? Calma aí, calma! Você entendeu? Você corre, corre pra plataforma ali que ele não vai te pegar! Aham! Sacou? Olha lá! Pulou na plataforma! Cuidado, cuidado! Isso! Ai, que medo! O próximo você já vai conseguir me reviver! Pera aí! Vou pegar o tokenzinho! Calma, 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 calma! Não, cuidado pra você não correr muito, tá? Cuidado, câmera! Calma! Ai, que medo! A câmera vai fazer besteira é um ponto! Corre! Isso! Cuidado, cuidado! O que que é isso? Ah, tá de moto! Esqueci da moto! É! É! Aqui ó! A garrinha, tá? Toma cuidado com a garrinha! Tá! É que bonitinho! Boa! Não tem checkpoint, não? Tô precisando! Acho que não tem checkpoint, mano! Arrasou, câmera! Ai! Foi! Checkpoint! Ah! Tem que tomar cuidado com os pintão! Ai, esse pintão pegando foto vai que mata ele! Ai, 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 ai! Eu só pulei! Eu só passei reto, câmera! Não, eu vou matar! É que eu venho pra cá que tem coraçãozinho aqui pra você pegar! Tá! Ai! Pulo, pulo, pulo! Pega os coraçãozinhos! Mas você tem que usar sua máscara! Ui, ui, ui! Pera aí! Usa a máscara! No cantinho! A máscara aí pega o negócio! Vai! Cuidado que ela vai rápido, tá? Foi! Isso! Olha, boa a câmera! Parabéns! Chapeuzinho de bruxona! Explode! Uh! Olha! Curtir, câmera! Não, mas você tá do outro lado! Nós criminosos nos sentimos aliviados por não termos cometido TORTARUCA! Câmera, você pode ir por aí que a gente se encontra! Tá, eu vou! Só para a plataforma cair! Ah, eu tô aqui! Aqui, eu vou explodir um negócio pra te ajudar! Olha! Ui! Foi! Oi, câmera! Tá te vendo! Eu tô lá em cima! Nossa! Aí, ó! Só pular, bonitinha! E agora fazer um wild jump gostoso! E aí, câmera! Bora! Gostosa! Ah, tem que tomar cuidado com as bolonas, tá? Nossa! Só você ir rápido! Só você ir rápido! Você consegue! É que tem um negócio que você vai usar máscara, tá? Toma cuidado! Ah, eu levei uma! Eu tô matando os pombom pra você, tá? Deixa eu usar máscara aqui! Ui! Nada interessante por pé? Como assim? É um bom sinal! Tudo aqui é interessante! Mocinha! Bigoduda não, gente! Chapulatuda! Está queimando! Em breve seremos todos nós! Que isso, gente! Eu leio essa fala, não sei se ele tá gostando ou se ele tá achando ruim! Ele tá gostando! Eu não tô entendendo! Ele tá gostando muito! Ui! Eu me queimei todo! Então vamos aqui! Ai! Pinto! Pica! Pica! Piquei! Aqui! 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 Ah, aqui tem umas plataforminhas que caem, mano! Ah, não! Não tem uma plataforma que caem! Não tem um psicológico em uma plataforma que caem! E aqui é uma plataforma invisível! Nossa! Que fogo lento! Peraí! Câmera de ca... Ah! Ele roubou minha máscara! Sai da mãe! Sai daqui! Eu não tenho psicológico em outra forma que caem! Eu não tenho! Câmera, pronto! Tudo bem, seu, ir te salvando, né? Por favor! Tá! Cuidado com os papagaio aqui! Os papagaizão! Isso! Pica! Arrasou, câmera! Arrasou, arrasou! De novo, de novo ele! Cadê ele? Tem que matar, safado! Olha! Arrasou, câmera! Nossa! Muito bom! Mocinha no lacinho grande! Tô amando, câmera! Você tá arrasando demais! Tem que usar a máscara aqui! Já usou, né? Ai, que medo aqui! Faz assim... Ai! Os martelão, câmera! Tem que tomar cuidado com os martelão! Não! Martela! Martela! Martelo! Martelão! Segura a mão! Não pode cantar! Não pode! Ele rouba a minha máscara, seu safado! Sai daqui! Nossa! Martelão, gente! Olha! Ai! Nossa! Foi macetado! Eu tô indo, câmera! Que que esse bichinho... Ui! Olha ele por onde anda, garoto! Tô olhando, filho! Tô olhando! Calma, relaxa! No mano! Ai, 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 ai! Eu tô amando essa fase, cara! Melhor fase final! Para! Você não tá vendo, cara! Câmera! Morri! Câmera! Ai, que bom! Que susto! A gente fica quicando na lava! A Mario faz isso! Pois é! Como esse jogo pega Mario como referência? Achei que eles iam fazer isso! Ei, câmera! Oi! Então, muito cuidado aí, que eu fiquei igual a retardada agora! Você fica com a lava? Aí, ó! Nessa parte aqui, ó! Ei, você quer ir primeiro no balão? Pode ir! Uai! Você não pode dar double jump, entendeu? Ah, entendi! Nossa, trouxa! Cuidado com a garra! Tem a garra onda também! Martela! Martela! Martelo! Martelãozão! O martelãozão! O martelãozão! Ui! Ai! Maceta! Maceta! Não consigo passar por ali! Não sou uma coruja dublê! Uai! Só porque tem muito fogo? Nossa, tá quente aqui, né? Ai, queimei! Que fantástico, cara! Para! Tá! Não, maravilhoso! E parece muito com esse tipo de Mario! Não, muito, muito do Mario! Cara, esse aqui é o caselo do Bowser, mano! Só que é a menininha de bigode! É! É a Bowser! Ah, a Bowser! A Bowser! A Bowser! A Bowser! A Bowser! Bowsette! Câmera, cheguei! Cheguei na menina de bigode! Ai, ai, ai! Nossa, tu caí trouxa! Eu caí trouxa! Ai, meu Deus, que ferrou! Eu preciso de você, câmera! Ai, eu pego todos! Eu me ressuscitou? Não, não ressuscitou? Calma! Como assim? Não ressuscitou? Que tanto de coração gostoso! Calma! Aqui também, ó! Ih, câmera! Eu peguei o máximo que eu pude! Hummm! Nossa, você morreu no finalzinho! Se você ficasse parado e rolava, câmera! É, eu caí na lava! Por que você não ficou parado, cara? Nossa! Ai, a máfia aqui, ó! É! Nossa senhora! Nossa! Ah, você voltou! Ai, que delícia! Não soquei velhote por mais ou menos dois dias seguidos desde aquela vez! Aham! É o julgamento! Ahhh! É o julgamento! É o julgamento! Uau, que história tocante! Brincadeira! Caramal! Próximo! Ela tá mandando todo mundo pro inferno! Próximo! Eu disse próximo! Próximo! Caramba! É a gente! É a gente! Não, não fique no meio! A gente tem que... O julgamento! Ah, é você! Você foi uma pestinha bem egoísta! Mas, né? Você não ficou bem no meu caminho! Você pode ir! Você é uma boa pessoa, eu acho! Eu acho! Oh! A gente vai! Vá! Você pode viver! Próximo! Neeeeee! Não! Não quero viver! Mas aí a gente bate nela? Vamos! Não! Ela chuta a gente! Com licença! Não se atreva a chegar perto de mim! Acho que você não entendeu bem quem está no comando, mocinha! Eu levei um chute da moça de bigode! Sabe, eu estava disposta a perdoar você, câmera! A gente vai pro inferno com o pessoal! Pensava que iríamos ser melhores amigas! Mas não! Você ficou podre e egoísta! Virou estrelinha! Hummm! Salvar o planeta de caras maus? Pfff! Quem precisa disso? Estou certa! Olha! Tudo que eu fiz sem você! Eu restaurei a justiça! Eu sou a justiça! Sem mais caras maus nunca, mano! A menina de bigode está muito louca! Não precisa de você! Esse planeta não precisa de você! Ninguém vai sentir saudade de você! E ninguém vai ligar! Ah! Você é a cara má! E eu vou mostrar como esse sistema de justiça lida com caras maus! Eita, moça! Eita! Ela tá na porta! Vai, 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 vai! Eu não tô gostando! O que é isso? Uai! Ai, pronto, foi! Não deu uma bugade! Ai! Ela joga, joga, joga! Negócio do tempo! Bate, 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 bate! Ai! Ai! Vem cá, mocinha, vem! Bate, 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 bate! Vem cá! Isso! Parabéns, câmera! Uai! Ela pode dar o fora! Tem um chefão por trás! Tem? Ó! Tá, máfia! A máfia! Garota do bigode, não ser bem-vindo aqui! Máfia dizer, dá o fora! Vaza, fia! O famoso vaza, fia! Câmera, todos os nossos amiguinhos que a gente matou todos! É isso aí! Dá o fora! Ninguém te quer aqui! Não é grandalhão! Caramba! Ai, o touro! O gado! Que bonitinho! O trouxa! O trouxa! Essa realidade alternativa fede! Dá o fora! Cara... Dá um contrato pra ela! Dá o fora! Não é, galera? Beleza! Dá o fora! Cai fora! Vai embora! Dá o fora! Ai, a mocinha! A gatinha! Dá o fora! Todo mundo, câmera! Dá o fora! Dá o fora! Vaza, fia! Vaza, fia! O quê? Mas eu estou consertando tudo! Sem mais caras maus! Por que você não consegue ver que eu estou fazendo isso por todos nós? Hum... Mano... A menininha! Ai, que fofa! Dá o fora! Vaza, fia! Vaza, vaza, fia! Vaza! Dá o fora! Ai, que bichinho! Como você pode defender essas pessoas? Eles são bandidos! Criminosos! Você está... Ajudando eles! Isso termina agora! Noooi! Ela ficou nervosa! Ganhamos corações! Ih! Ela quebrou uma ampulheta! Cuidado! Cuidado! Nossa! Menininha! Mocinha! Ai, 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 ai! A gente está no fim da temporal eterna! Não sei! Só desvia! Vai desviando! Vai desviando até a gente descobrir o que é pra fazer! Se ela aparecesse... Dá um... Ué! Apareceu! Olha, olha! Safada! Safada! Nossa! Ai, ai! Cuidado! Cuidado! Nossa senhora! Tudo satânico! Isso! Câmera! Arrasa! Olha! Ela tem laser! Ai! Cuidado! 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 Ela está muito satânica! Garotinha do chapéu! Não pode nem acertar garotos! Nós temos que ajudar! Nossa câmera! É isso ai rapaz! Vamos dar ela algo que pode socar na direção daquela mini praga vermelha pra ela dar o fora! Mano! A gente está muito louco! Que que é isso? O primeiro chapão! O primeiro chapão! Vamos rolar garotinha! Lança a gente! Vem na cara! Você pulou um negócio! Calma! Desculpa! Tudo bem! Levou! Ai ai ai! Bate nela! Bate na cara dela dessa retardada! Ai! Eu vou levar! Você tem que empurrar a bola pra lá nela! Ah! Entendeu? Entendi! Ai! Eu estou levando! Cadê a bola? Safada! Aqui ó! Empurra! Não levou! Ai 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 ai! Eu estou com duas vidas! Foi! Levou? Não! Ainda não! Cadê ela? Aqui! Safadona! Foi! Boa câmera! Bate! Ela estava na frente! Eu vou empurrar nela! Cadê ela ali ó! Vai! Ai mano! Nossa! Ela está muito rápida! Ela está muito rápida! Vai! Levou! Boa! Danada! Eu também levei! Ela está com o estranho agora! Ela está com o escudo! Safada! Safada! A máscara! Usa a máscara verde! Mas aí tem que ser nela! Mudou alguma coisa? Não! Calma! Ai ai ai! Não! Não mudou nada! Vamos fazer um contrato! Fazer essa garota cair fora de uma vez por todas! Isso! Contrato! Eu vou te contratar! Eu quero a multinha no meu bolso! Sem câmera! Várias multinhas! Nossa! Muito bem! Vamos lá! Eu faço você joga! Eu tô morrendo! Ai! A bomba! Amo! Joga nela! Joga nela! Ai! Não! Joga em cima de mim! Ô câmera! Desculpa! Vem aqui a filha da mãe! Pega! Pega! Cadê o negócio? Cadê ela? Ela cai em cima de mim! Joga! Tá acertando? Não! Não! Eu tô com uma vida! Vai gente! Ai! É difícil! Ai! Câmera! Acertou sim! Acertou? Deu uma travada! Ai câmera! Nossa! Eu não tô conseguindo acertar essa vagabunda! Que feio! Ela tá caindo! Em cima de mim! Ela tá caindo! Em cima de mim! Essa praga vermelha caiu em cima de mim! Ai! Ferrou tudo a câmera! Ela virou banheirão agora, olha! É! Virou banheirão mesmo! Ai! Cuidado! Câmera! Eu não sei onde ela tá! Eu nem vi ela! Eu nem vi ela! Eu nem vi ela! A gente vai morrer! De novo! De novo! Chega! Caramba! Nossa! Caramba! Que travada! Muito louco! Uai! Nossa senhora! Ai! Tadinho! Mas todo mundo! Os pintinhos! Todo mundo! Tá matando! Que isso! Ó! Quando máfia explode, máfia solta gemas! Isso dá máfia uma ideia! Eles vão explodir todo mundo! É isso? Garotinha do chapéu precisa de ajuda pra voltar no tempo! Se máfia explodir, garotinha do chapéu tem muitas gemas! Máfia vai ter que explodir pra salvar o mundo do câmera! Ai! Nossa! Que? Plano ser maluco! Não se preocupe, camarada máfia! Esse garotinha conseguiu e máfia voltar! Quanto tempo voltar? Agora! Ah, tá! Entendi! Começar aqui com toda a sua força, companheiro máfia! Sem hesitar! Garota do capuz emelho, vaza, fia! Ô! Nossa, câmera! Ai! A gente precisa... Nós dois, tudo assim... Garota do chapéu, tome isso! Obrigado, moço! Nossa! Maravilhoso! Incrível! Hehehe! Aqueles caras da máfia tão tolamente corajosos! Mas, né, qual o sentido de viver se eu não tenho meu trem mesmo? Crevam se matar! Tá certo, DJ Grooves. Nós dois vamos ajudar essa guriazinha do chapéu. Se prepara pra dar um soco com força. Isso é milho na minha cara. É meu pronto... Ô, gente! Eles vão quando se matar pela gente, câmera. Gente... Essa guria irritada tem que dar o fora. Vermelho irritado, aliás. Câmera, eles tão se matando. Mas a gente só precisa de dois corações. É, gente, tá tudo bem bom. Os pintinhos, todo mundo, câmera. Olha lá, até esse satanás... Nossa, câmera. Nossa, ele ficou potente! Olha o que ele ganhou! O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Se todos desaparecerem, menos eu, então vou ficar sozinha. Caras maus, parem! Não, você é a vilã. Dá o fora. Caramba! Nós não precisamos de um herói. Caia fora. Cara, que fantástico esse jogo. Gente... Dá o fora! Gente... A gente tá aparecendo. Câmera, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. A gente ainda não tá... Achei que a gente tá bem invencível! X! Oh! What? Ela tá muito louca, câmera. Ela tá, tipo, muito louca. A gente tá invencível. Ah, a gente tá invencível, né? Ah, a gente tá invencível, entendi. Saquei muito legal. Achei que... Tá, beleza. Aqui, 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 aqui. Satânica. Nossa, a câmera tá, tipo, muito, muito, muito louca! Não, ela tá muito frenética, olha! Tipo, muito, muito, muito louca! Gente, eu tô apertando ela? Eu não sei! Não sei! Câmera, eu só tô apertando X e I, pulando, e X e pulando. Agora... Nossa! A gente tá muito invencível. Que bom! Bata ela nisso! Câmera, caraca! Esse jogo tá louca! Tá frenético! É, a garotinha... A garotinha tá muito louca! Super Saiyajin! Aaaah! Que que é isso? Vem cá, mocinha, volta aqui! Eu nem sou de louca! Cadê? Ela tá muito frenética! Ela tá muito louca! Vem, 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 vem! Cai, cai! Vem puxar! Pega o braço! Pega o braço! Isso! Ah! Eu gosto assim! Câmera, um bolão! Uuuuuh! Gente, eu tô sem palavras, cara! Vamos pegar todos! Vamos, câmera, nós dois juntos! 3, 2, 1, foi! Maravilhoso, vamos! Grafinha! Muito lindo! Nossa, cara! Hein!? Fantástico! Pegamos todas agora, né? Nossa, sim! Nós, gente! Meu Deus! Maravilhoso! Não, eu quero... lamber esse jogo! Nossa... Putz, que batalha! Que fase! E ela é difícil! Não, difícil! Ela é difícil! Achei ela difícil! Ah! Eu acho que deu tudo certo agora! A casa ali, ó! Que bonitinho! É verdade, tudo arrumadinho! Que lindo Olha lá Que fofo, gente Não abre não, sua louca Vai voltar tudo pra terra Ai, tadinha Ela tá muito caída Tá muito caída Quer jogar uma peça temporal lá embaixo E emprestar um pouco de poder da peça Para a garota de Chapuz Vermelho poder derrotar a máfia? Você pode não conseguir chegar até em casa Ó Nossa Ó Nossa Ai, câmera Eu emprestava Eu não emprestava Eu emprestava A máfia nos ajudou a derrotar ela Nem a máfia a gente não ia conseguir Ela quer derrotar a máfia Ai, gente, não faz isso comigo Tadinha, ela tá toda caída Ela pulou na sua cabeça Ela jogou peça temporal na sua cabeça Mas ela queria derrotar a máfia Mas a máfia não é, irmã A máfia ajudou a gente, né A máfia ajudou a gente Ela só atrapalhou Tipo, caguei Tudo bem Tudo bem Cadê eu? Você deve estar dormindo Ah, provavelmente Ela bup Véi, que gracinha Muito lindinho Muito lindinho, cara Muito lindinho A gente conseguiu um pouco mais a metade, na verdade, né Eu pensei que na hora Porque são 40 peças Eu pensei que na hora que ia subir, ia subir mais Ia subir mais, né Pra juntar com as peças que a menina tinha roubado, sabe E não vai conseguir Ela não conseguiu de qualquer jeito Que dó Nossa, foi iludida demais Foi E aí, Redkid De que que aconteceu, minha filha? Ah, mas tem uma aqui fora Não colocou lá dentro Ah, eles não deixaram a gente ir embora Não nos dê Ah, não Gente, foi muito fofo Olha lá Contrato Ele quer uma multinha Ei, garotinha Vamos fazer outro contrato Ah, não Gente Não ouse ir embora, guria Ah, não Gente Que coisa linda Vamos assistir nosso filme fofa Ah, cara Que coisa linda É, vamos acertar a mão de todo mundo Tadinhos Vai Ai, eu tô arrasado Nossa, meu coração Tententem Oh, gente Ai, gente Deu uma travadinha Acabou? Agora foi pra casa Eles voando Nossa, ela foi sem coração nenhum Tipo, sai daqui Limpar esse lixo aqui, ó Com o rodo, assim, ó Empurrar Jogar fora Que horror Tudo bom? Ai, gente Nossa Nossa, esse é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos Ah Caramba Esse jogo é fantástico Maravilhoso Ele é lindo Ele é tudo Aí, mas nosso progresso, ó 27 Mano Que gracinha A máfia By Gears for Brexit Nossa, câmera Meu Deus Esse jogo é muito Tem como controlar? Não sei Tem não, né? Tem não Eu pensei que tinha É a cutscene Ah Véi, que gracinha esse jogo Oh, mano Eu já tava hypado pra esse jogo Tipo, todo mundo falava muito bem desse jogo Eu já tava ansioso Tipo, minhas expectativas pra esse jogo já estavam lá em cima Mas, cara, eu juro pra vocês Esse jogo aumentou e ultrapassou ainda mais minhas expectativas que já estavam lá em cima Cara, esse é muito bom, né? Porque a gente aumenta minhas expectativas e depois não cumpre Esse aumenta e cumpre Cumpre e vai mais além E vai além Pra mim foi ainda mais além Cara, esse jogo pra mim dá uma lição, dá uma aula de como um jogo tem que ser principalmente Plataforma Jogo de Plataforma 13 Nossa Muito fantástico Eu amei Ah, sua tia Absolutamente tudo A tia Cíntia, véi A Mari Cíntia A Mari Cíntia É a verdade A Mari Cíntia Mano E o que eu acho ainda mais legal desse jogo Que ele foi feito pra ser uma pessoa E eles acrescentaram o multiplayer depois E o multiplayer split screen, que é a tela dividida Nossa Funciona muito bem Funciona muito bem Eu adorei ter jogado esse jogo multiplayer Não Foi muito divertido Só tem aquela questão de, às vezes, comer um pouquinho do detalhe da tela É, não Tipo assim, alguma... É normal Até mesmo porque esse jogo, ele foi desenhado pra ser pra uma pessoa, né? É Tipo, eles colocaram o multiplayer depois Então, tipo, é claro que tem alguns detalhes aqui e ali Mas pra mim, no geral, funcionou muito bem Eu amei, foi muito legal O fato... As personagens, eu amei as personagens Eu amei a Gold Kid Amei os detalhes que eles colocaram pro multiplayer Nossa, gente Banheirão Banheirão, mano A Vanesson Saldaneca Ai, Vanesson Vanesson Gente, eu sinceramente, acho que eu não tenho nada reclamado desse jogo Também não tenho Absolutamente nada Eu amei ele Ah, eu tenho As cordas As cordas Que rosto É bom, porque na verdade, você é mal de jogo 3D Porque o espaçamento, às vezes, é meio difícil Você entendeu onde você tá É Temos as DLCs pra fazer Que é o Seal the Deal e o Yakuza, Metro Yakuza Metro Yakuza Ai, pode falar agora, o que você achou do jogo? Ai, eu curti muito Ele é muito fogo Ele é muito maravilhoso E tipo Ai, você gosta de ficar trocando chapéu, ganha skill A gente não completou o chapéu último ainda Não completamos, é verdade Não conseguimos Tem mais um chapéu pra pegar Então Ah, o Pintinho Pinto O Pintão É Ai, esse jogo, ele faz com que você nunca fique, tipo, sem o que fazer Porque você não precisa ter uma coisinha pra fazer Uma fenda temporal pra explorar Uma puleta pra pegar Uma lãzinha Eu acho muito divertido Que vai dando várias opções pro jogo, né É, não E assim, a gente serou o jogo base, né É Porque são, tipo, 40 ou mais peças temporais, sabe São 40 Tem muita coisinha pra explorar Tem as DLCs, como eu acabei de falar pra vocês Enfim, gente Esse foi o jogo base, né Esse foi o modo história de A Hat in Time Agora a gente quer saber o que vocês acharam da série Espero que vocês tenham curtido Como sempre, não se esqueça de deixar o like É muito importante pra gente Importante pra avaliação desse vídeo É isso Aqui é a parte do Seal the Deal Que é o DLC Ah, entendi Que tem as morsasinha bonitinha Ai, que bonitinha Ai, que bonitinha Ai, morsas É foquinha, né Foquinha, bonitinha Gracinha, gente Muito bonitinho Um polvão Nossa, um polvão elétrico Isso tudo a gente vai explorar na DLC É, a gente tá levando aquele gostinho assim Só o gostinho Ai, os bebezinhos Que que é isso? Ele vai ter filhinho? Ah Olha É do filme dele É do filme dele Se você é novo por aqui Que é o de para Quedas nesse canal Já vai deixando sua inscrição Pra você acompanhar tudo de pertinho Todos os conteúdos que a gente vai postar aqui Com muito amor e carinho pra vocês Esse é o episódio final, né Se você caiu nesse episódio A série toda tá no canal Não deixe de assistir ela toda Porque é muito legal Muito bacana Vai tá um cardzinho aqui E eu vou deixar linkado Provavelmente na descrição Nos cards finais também Tá certo, gente? Olha aí O Metro Yakuza Maravilhoso Muito legal Deixa eu dar uma poladinha aqui Só pra ver se tem mais alguma coisinha assim Claro que tem várias coisinhas Mas eu quero ver o que acontece depois Que bonitinho Ah, os bonequinhos Os bonequinhos Ai, véi The end Ai, gente Por que que você faz uma coisa Que me desce pro coração, mano? Ai Arrasamos, câmera Arrasamos Dormindo em paz Muito fofinha Created by Jonas Carlev Parabéns, moço Seu jogo é muito bom Pascal Michael Schelf Vai passar tudo de novo Já acabou os créditos Já acabou os créditos Já passou muito crédito Eita Ai, que isso O que aconteceu? Não sei Que susto Uai Olha lá Tá acontecendo alguma coisa Não, calma Esse é o início Ah, tá Esse é o início do jogo Obrigado Obrigado por ser um super fã Você pode começar uma nova aventura Com a Garotinha do Osso Como protagonista Que linda Que incrível Que incrível Que incrível Amei Nossa Cara, isso foi só 48% do jogo Nossa, tem muita coisa Isso foi só 48% do jogo Gente, não foi nem a metade Cara Nossa, agora a Garotinha pode ser como protagonista Linda Os próximos episódios Vamos inverter então Você é a Hat Kid Ou você é a Bow Kid Pode A gente vai inverter então, gente Pode Eita Alerta de intruso Vamos ver quem é É a garota Ai É o trouxa Ai, as cascozinhas Muito legal Legal Isso aí, gente Então A série não fica por aqui Tá bom Essa foi só a história base Provavelmente a gente vai dar um tempinho agora Pra priorizar outras séries Que a gente quer trazer Mas a Hating Time vai voltar no canal Tá certo, meus amores Então Muito obrigado E a gente vê vocês em uma próxima série E eu fui Cara Esse jogo, gatinho Esse jogo Nossa Essa E aí E aí Legenda Adriana Zanotto